Esse é o vinagre, o garanhão da propriedade que é colocado para cruzar com as éguas da fazenda para o nascimento de mulas e burros. O animal foi trazido da cidade de Orlândia para formar novo plantel de moares. De pequeno e médio porte, com boa musculatura, são animais que podem ser utilizados em diversas atividades na lida do homem do campo. Como se trata de animal com marcha de tríplice e apoio, é bem confortável ao cavaleiro. Inteligência, rusticidade, precocidade são características desses animais. O importante é a doma nos primeiros meses. A docilidade é uma vantagem para quem está em contato mais direto com as mulas. E essa é a fazenda Santa Helena, aqui na área rural de Barretos, uma propriedade que tem tradição na criação desses animais. São mais de 100 anos. O Cláudio Bortolo faz parte, inclusive, dessa história, né Cláudio? Aqui a tradição que passa de pai para filho. É, a fazenda Santa Helena vem uma tradição muito longa do seu Dico Junqueira, seu Valdemar Junqueira Franco, hoje é do seu Luiz Cândido Junqueira Franco. Eu, Cláudio Bortolo, conheço aqui há mais de 60 anos criando burro. Burro Nacional, que é essa burrada que vocês estão vendo aqui, uma burrada nova, uma burrada de tradição. E já teve várias comitivas com essa tropa aqui. Mas é um animal que dá trabalho, inclusive, para a doma. É, o burro dá mais trabalho. Na doma é o mais difícil, mas tudo depende do peão. Tendo um peão que gosta de tomar burro, é a mesma coisa que domar um cavalo. O nego fala que é mais difícil, mas não. Tudo depende do peão. E depois, já trabalhando, a comparação é muito grande, né? Entre um animal comum e um burro. Ah, é diferente de um cavalo e um burro. O burro tem uma toada melhor para se viajar. Ele é mais inteligente na apartação de um gado. O burro trabalha quase sozinho, apartando no curral. Sendo um burro bem trabalhado, ele aparta sozinho. Não precisa nem mexer na rede. Animais pequenos como esses já podem alcançar preços a partir de 5 mil reais. Dependendo da evolução, pode-se chegar na casa de 200 mil reais. A fazenda resiste em suas características ao longo dos anos. Tudo para oferecer conforto e praticidade para a criação e formação dos moares. Mais resistente a doenças, as mulas e os burros eram utilizados como animais para o transporte de cargas. Atualmente, as mulas estão entre as preferidas pelos cavaleiros, por ser mais macia para andar. E tem a contradição quanto a esses animais, que são muito inteligentes e aprendem facilmente o que o comando de voz está ali exigindo. A qualidade e a rusticidade é atuada, que é muito boa. E a durabilidade. Um animal de serviço, um burro, filho de jumento com égua, ele é longevo. Ele trabalha há muitos anos. Dá muito serviço. Dá bem mais serviço do que um cavalo. Ele dura muito mais tempo. E é muito bom de serviço, muito bom de toado e muito rápido e inteligente. Um animal fácil de aprender a trabalhar com gado. Quer dizer, burro só mesmo no apelido. Burro só no apelido, porque ele é mais inteligente que qualquer cavalo. Estiva-se que são mais de 1 milhão e 300 mil moares no Brasil. E para mostrar a força da raça no país, os independentes realizam o primeiro encontro de criadores em Barretos. O Moar do Sertão será realizado de 9 a 12 de outubro no Espaço da Ípica, no Parque do Peão. Esse primeiro encontro é cheio de atrações. Você vai ter um desfile na cidade, nós vamos ter no dia 12, né, dia de Nossa Senhora. Nós vamos ter uma cavalgada de mulas, né, onde nós vamos sair do parque e vamos até o Recindo. O Recindo voltando, tendo uma missa na capela aqui de Nossa Senhora. E esse evento vai ter, dentro do parque do dia 9 ao dia 12, um desfile, muitas atrações dentro de mula, animais, as barracas, Barraca da Cambira. E vamos ter as provas, né, na Ípica, onde vai ter provas com os animais, que são as mulas, todas treinadas, até tambor. Todas essas provas de timpem, todas as provas que tem no dia a dia, nós vamos ter com mula e burros. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Pudei a viver no mar, onde está minha raiz.